A Copa do Mundo se aproxima e aqui na capital muitos torcedores já estão mobilizados para preparar a torcida em grande estilo, enfeitando até mesmo as ruas do bairro. Há exatos 56 dias para a Copa do Mundo, Manaus aos poucos já se prepara para receber o maior evento de futebol do planeta. Nas ruas, o verde e amarelo começam a tomar conta. Mas a rua 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, levou o espírito da Copa a outro nível. Olha só o tamanho dessa bandeira do Brasil. É nos fins de semana que a rua fica assim, bem agitada. Todo mundo se une para ajudar a adiantar ainda mais o trabalho. Essa semana eles começaram a fazer, olha só, a bandeira do Amazonas. E para fazer tudo isso não é barato. Os moradores estimam que vão gastar, no mínimo, 80 mil reais. Esse material que a gente usa é um material muito caro. Essa fita praxa custa 24 reais ao milheiro. Só nessa bandeira do Brasil nós gastamos 2.600 reais só de fita, mais 400 reais de arame, de barbante, de cabo de aço. Para conseguir o dinheiro, os vizinhos se viram como podem. O festival do peixe que acontece todos os domingos já é tradicional. Essa rua aqui, fazer o momento pra brincar com as crianças e o rapaz que quiser vir assistir o futebol, vai correr aqui em Manaus, né? Quem experimenta, aprova o resultado. Com certeza, tem que aproveitar. Aproveitar, come e ajuda. Com certeza, tem que ajudar, né? Colaborando na compra do peixe. Até o desenho, quem fez foi o morador da rua. A gente começou com a bandeira. Hoje a gente já tem o CBF, tem a bandeira do Amazonas, tem outras surpresas lá pra cima que a gente não quer revelar, porque muitos ficam passando aqui pra saber o que é. Mas o trabalho, tu vê, o trabalho é constante aí, ó. É grito, é sol quente, entendeu? É milagre ansioso. Por exemplo, em cima da CBF aqui a gente gastou 20 dias. E nem as crianças escapam. E também servem de mão de obra para deixar tudo pronto para assistir aos jogos. Eu tô pegando e empurrando o palio por causa que eles estão construindo aqui. Vai ficar igual o Brasil. E aqui todos concordam. A Copa do Mundo é muito mais do que apenas um campeonato. É a chance de reforçar os laços entre vizinhos. Olha, se depender da decoração, a festa vai ser bem animada por lá. E só lembrando que os ingressos comprados pela internet pra Copa, né, começam a ser distribuídos amanhã aqui na capital, no Centro Cultural Povos da Amazônia, a partir do meio-dia, horário local. A Copa do Mundo é muito mais do que apenas um campeonato.